era mais tranquilo e aí na eu fiquei nessa concessionária uns quatro anos mais ou menos aí eu fui para ronda fiquei um mês ele macacão branco lá não me dei bem com ele não é ridículo e aí eu fui para sandal era tipo um jaleco é tipo uma camisa social é tipo uma camisa de botão tá ligado era azul e aí quando eu tava na Yamaha ainda eu fiz bastante curso lá que o cara o dono é meu amigo até hoje o Silvio o gerente era o Edson eles me davam muita oportunidade que eles viam que tinha vontade de aprender então os cursos era só 10 eu vinha as nota 100% é curso capacitação fiz uns 11 na Yamaha mais ou menos nesse nesse tempo nossa aprendeu demais e aí eu com 18 anos o cara me chamou na rede Yamaha tem o concurso melhor mecânico do Brasil e aí eu fui indicado fui hoje fiquei entre os 20 aí teve a seletiva fica entre os quatro o que ganhou foi para o Japão para fazer o campeonato mundial lá e aí foi legal demais isso daí eu tenho até uma revista lá na ele ganhou e foi para o Japão para concorrer o melhor do mundo ah tá mas mas ele tipo assim virou mecânico do não 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 tem nada a ver é rede de concessionária só é isso só não né é só tá bom né com 18 anos já tava top 4 com 18 anos 18 anos e era eu ainda sou focado né eu sou muito focado em tudo e aí depois disso eu fui para sandal que essa empresa que eu falei que eu trampei na China com 22 anos eu fui para a China morei lá mas nem falava mas nem falava chinês por manhã subi no avião e fui doidinho vamos para cima ele sabe né que eu sou quando eu ponho alguma vez na minha cabeça já era esquece que seis meses na China eu tinha 22 hoje eu tenho 33 10 11 anos e aí fui embora meteu macha na China e ficou contemplando seis meses aí a sandal faliu mano mas conta para mim lá na chinesa não foi da hora e conta aí mano como é que eu não batonha no meio do monte de chinês monte de chinês a gente se vira pô não tinha nem tradutor naquela época tinha um amigo o Pedro Pedro foi comigo ele já tava lá sete anos tinha o Marcão também Marcão é o Marcão casou até com uma chinesa acho que ele mora lá até hoje mentiu e eu fiquei seis meses e aí o Pedro me ajudou muito pô só que eu tinha que viajar cada 15 dias falava chinês falava tudo Pedrão era zica e quem fala chinês e tem consegue desenrolar ganha um dinheiro da porra é mas lá eles falavam muito inglês também eu me virava no inglês porque eles são assim desde o da escola eles já tem aula de inglês lá na China tu ficou seis meses deu para tu entender mais ou menos como é que a banda tocava lá como é que era tipo assim é para como é que era morar na China mano tipo tu acordava que horas você sabe porque eu eu já eu leigo aqui burrão eu acho que na China os caras trabalham para caralho é incessavelmente tá ligado muita gente na rua sim é loucura é loucura é loucura é muita gente é é muita gente é tipo São Paulo na Paulista só que em todo lugar em todo lugar muita gente e eu morava meio que interiorzinho assim a empresa que eu trampei lá fazia quatro mil motos por dia era 24 horas e como é que é o clima lá na China é muito louco é louco é louco é o extremo eu cheguei lá no frio quantos graus mais ou menos tava chegou a dar menos 12 não dá para sair eu fiquei acho que uns quatro dias em casa que não dá para sair aí aí zero graus a gente já tava testando a moto já metendo marcha nas motos e aí já dava e aí nevava mano nevava e não dá quando neva não tem como né assim os chineses eles vão eles eles vão trabalhar é não tem jeito mas como a gente era era gringo lá para eles a a gente chamou o boi é a gente chamou o boi mas é por exemplo vocês por exemplo a gente chega um chique qualquer gringo de fora mas dá uma moral para o gringo dá uma moral igual lá é igual lá é assim é assim lá é assim lá é assim não tem país do mundo aí que os caras tá discriminado não vai lá os caras latino né mas lá é os cara é da hora foi da hora caras latino né mas tá bom